...depois o reencontro com a torcida. É, mas o apoio dos 13 anos não intimida o ferroviário, que com o Wesley quase abre o placar. Nessa cobrança de falta, pênalti para o 13. O lance é polêmico. E o solzinho, que não tinha nada a ver com a reclamação do ferroviário, bate bem e faz 1 a 0. Nesse chute, a bola bate na trave. E termina, 3 e 1, ferroviário 0.